E olha, você sabe o que são cápsulas do tempo? Olha, são caixas aí com fotos, documentos e objetos que foram guardadas para serem recuperadas no futuro, né? Em Arasatuba existem quatro cápsulas do tempo enterradas. Mas o problema, gente, é que duas ainda não foram encontradas. Mas o pessoal aqui da cidade diz por aí que já tem pista de onde uma delas possa estar. E quem conta pra gente é a Priscila Andrade. Quem nunca teve o desejo de colocar certas coisas dentro de uma caixa, de uma cápsula, para guardar o tempo? Deixar uma mensagem para o futuro? Colocar objetos importantes para que, em algumas décadas, as pessoas do futuro soubessem como você vivia ou soubessem o que você esperava do futuro? Assim que essa cápsula fosse aberta. Mas até essa cápsula do tempo ser aberta, a imaginação mexe com as pessoas. E não se trata apenas de curiosidade em descobrir o que foi guardado. mas também mexe com os sentimentos, às vezes, bem guardado. O que você colocaria dentro da caixa se você pudesse escrever? Eu seguro a caixa e agora você escreve. Você tem tempo. Vamos imaginar. Vamos imaginar. Não, Priscil já sabe? Com certeza. Faço. Faço. Coloca aí. Mostra para a câmera. Amor? Amor. Com certeza. Você colocaria amor na cápsula do tempo? Com certeza. O que você colocou aí? Ah, eu coloquei o que o mundo está precisando. Muita paz, amor, felicidade, carinho. Tudo isso. É isso que você quer que as pessoas, quando abrirem, daqui a tantos anos que forem, encontrem? Sim. Se alguém abrir e encontrar, olha, é os sonhos da dona? Claudete. Dona Claudete, os sonhos dela. Quais eram os sonhos da dona Claudete? Que lhe emociona tanto, dona Claudete? Que sonhos são esses, meu amor? Muito. Me diga, quais são? Dar uma vida boa para minha filha, a cura do meu marido, prosperidade da minha casa, tudo isso. E amor. E amor? Então, pera, segura aí. Ninguém vai abrir, não, a cápsula do tempo. Vem cá, me dá um abraço, minha preta. Vai dar tudo certo. Tá bom? Em Arasatuba, existem quatro cápsulas do tempo enterradas. E somente duas têm um paradeiro conhecido. As outras duas cápsulas acabaram ficando perdidas. Mas uma delas, já existe uma pista de onde possa estar. O que se sabe, até agora, é que ela foi enterrada na Associação de Amparo ao Excepcional, Ritinha Prats, no dia 23 de outubro de 1977. E foi o Marcelo quem desenterrou, por acaso, essa história. Logo no começo, quando eu entrei aqui, eu descobri que tinha uma história muito rica para ser contada. E eu decidi, naquele momento, escrever um livro sobre essa história. A diretoria concordou, então eu comecei a fazer entrevistas. E dessas entrevistas, o único pioneiro vivo até hoje é o seu Zé Américo. E ele me contou que haviam colocado uma cápsula do tempo aqui e eu achei muito interessante. Confirmei com outras duas pessoas que estiveram na inauguração. Porém, nenhuma delas se lembra do local exato. E esse é o famoso seu José. Prova viva de que ali existe, sim, um segredo guardado a sete chaves. É ele quem aparece nesta foto, raríssima. Enterrando quem? A própria, a cápsula do tempo. Foi feita assim uma caixa, como se fosse uma caixa de cimento. E ela foi colocada ali dentro, depois tampada também, com massa, com cimento. Está bem guardada, com certeza. A cápsula foi feita para lembrar de um tempo que não volta mais. E esse foi o problema. Ficou tão bem guardada que seu José nem lembra onde está. Eu sei mais ou menos a direção, mas não sei exatamente o local onde foi colocado. Ele jura que a cápsula foi enterrada na parte da frente da associação. Um mistério guardado a sete chaves na mente do fundador. Talvez com uma hipnose, ou quem sabe o lugar se revele através do sonho. Ia ser muito legal, né? Mas eu acredito que só se for um milagre, porque do contrário, é difícil. Pela cidade, há outras histórias de caixas que guardam o tempo. A mais recente não está exatamente enterrada. Aliás, ela fica bem visível para evitar o risco de se perder. É muito legal porque ela é assim... Já utilizamos o material que a gente utiliza nas ruas, né? Que é uma tubulação de água, das grandes. Então, foi feito sobre isso daí, bem fechado. Eu creio que vamos chegar lá e poder ler tudo que foi escrito que está aí dentro. Outra cápsula identificada na cidade foi enterrada no ano 2000, em frente ao Centro Cultural Ferroviário. Ela faz parte das comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Dentro dela estão documentos, fotos, jornais da época e até uma fita VHS com reportagens da nossa emissora. Ela deve ser aberta em 2100. Mas a cápsula mais misteriosa de todas é quase uma lenda urbana. Pouca gente sabe e os boatos se espalharam. Moradores antigos afirmam que, quando Aracatuba completou 50 anos, no dia 2 de dezembro de 1958, autoridades enterraram uma cápsula do tempo na Praça Rui Barbosa, bem no centro da cidade. Como o local passou por várias obras, a cápsula acabou sendo esquecida. Até hoje, ninguém sabe se a história é verdadeira. Mas caso seja, é bom ficar de olho aonde pisa. Porque vai que você tropece na caixa do tempo.